Quarta, um dia iluminado, fé porque a gente acredita, paz porque a gente precisa, amor porque a gente merece. Um dia doce, coberto de muitas ternuras, recheado de otimismo, acompanhado de uma taça de sentimentos quentes com creme de sorrisos. Ai que delícia, que seu dia seja maravilhoso, colecionando acertos, aprendendo lições e tudo o que há de melhor. Que Deus abençoe o seu dia, bom dia dia, bom dia quarta, este é o poder da palavra.